A coordenação do acampamento fez a proposta para a implantação de uma horta, de forma comunitária, como se fosse uma espécie de cooperativa. São produzidos os mais diversos tipos de hortaliças, frutas e grãos. Os trabalhadores que estão nessa área construíram barracos de madeira e lonas para se abrigarem com suas famílias. Há dois anos, as famílias ocuparam novamente a área e estão desenvolvendo experiências de hortas coletivas e construindo a resistência ativa através da produção de alimentos saudáveis e criando um diálogo com a sociedade. Sua produção é comercializada em feiras em Linhares e compõe os produtos das cestas da reforma agrária, que são entregues quinzenalmente em Vitória. O acampamento, denominado João Gomes, segue na resistência para se tornar um local produtivo. A área já foi ocupada quatro vezes e a primeira ocupação se deu no dia 4 de maio de 2015, com 40 famílias, que de lá para cá vêm sofrendo com vários despejos. Mesmo assim, as famílias seguem firmes na luta com o objetivo da conquista da terra. Esta área fica localizada na região da comunidade de Palhau, em Linhares.